Noite feliz, eis que o ar vem cantar As pastores dos anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz O campo do seminário apostólico Nossa Senhora de Caravaggio Teve um cenário todo especial na noite desta segunda-feira Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Minella Realizaram mais uma vez a encenação de Natal Desta vez com temática gaúcha Além da participação dos estudantes Convidados especiais abrilhantaram o evento Coral Expressões da RGE, Invernada Juvenil do CTG Ronda Charrua E o músico Alexandre Batiste A apresentação que durou cerca de uma hora e meia Foi encerrada com uma mensagem de Natal e uma linda queima de fogos É preciso saber viver Saber viver Saber viver Estou bem O que você fez Se o ano termina E a sua brava Então, lembra Então, lembra Amor E aí